Eu sou um amor passageiro que está passando por sua vida. Eu sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais. Existem momentos na vida, que lembramos até morrer. Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar. Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar. E o tempo não vai apagar. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. E entre a penumbra um rosto, na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas reputou sonhos meus. Meses depois uma carta, e nela a palavra a Deus. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos, no sereno das madrugadas. Meu violão velho no canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Alô povo do Brasil! Quero falar pra vocês, sou da construção civil. Faço parte do Brasil, mas tem gente que não vê. Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer. Mas tenho fé na oração, que essa vida de pião, se Deus quiser eu vou crescer. Eu estava lá na obra, uma gata passou, desfilando de carrão. Joguei beijos pra ela, mas ela nem me olhou. Se eu fosse um engenheiro, um grafino com dinheiro, ela se ia viver. Dói, 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 dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber. Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão. Se Deus quiser eu vou crescer. E não sou nada pra você. Dói, 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 dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber. Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão. Se Deus quiser eu vou crescer. Se eu fosse um engenheiro, um grafino com dinheiro, ela se ia me ver. Dói, 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 dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber. Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão. E não sou nada pra você. Dói, 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 dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber. Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão. Se Deus quiser eu vou crescer. Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal. Me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dor no seu coração e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada. Triste, aborrecido, pássaro sem asa. Sofrendo e bebendo e chorando por ela. As coisas já não tem sentido e essa dor que não passa. Aquela que me ama, eu já não vejo graça. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dor no seu coração e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada. Triste, aborrecido, pássaro sem asa. Sofrendo e bebendo e chorando por ela. As coisas já não tem sentido e essa dor que não passa. Aquela que me ama, eu já não vejo graça. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Foi um golpe fantástico. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Tão deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Mi ama Mi ama Mi ama Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um bebê do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Saia catária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser contigo Por uma série sexual Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trabalho o dia inteiro Já está doendo dos meus clientes De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser contigo Por uma série sexual Agora só nós Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária A CIDADE NO BRASIL 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 PAÇômico Apaixonados Dois corpos doas almas não só coração Louca paixão essa é a nossa paixão te abraçar te levar te levar Se envolver, se enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo, Robson Santos A abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves, vamos nós com momentos de paixão Se tudo você tem, melhor, pior é te perder E tudo é emoção Prazer, é com eu e você Depois do amor, quando eu adormecer Me leva dos teus sonhos Quando agora, quero estar com você E tudo é emoção, prazer É com eu e você Amar você é bom Demais Que mais, que mais posso querer Se tudo você tem, melhor, pior é te perder E vai Vai Amar você é bom O trem blim-blão, blim-blão, vai saindo da estação E eu deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá bem longe o meu bem Acenando com lenço, bandeiras da saudade muito além Acelera a marcha, o trem pelo sertão Eu só levo saudade do meu coração Lá na curva o trem apita Desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor O trem blim-blão, blim-blão, vai saindo da estação E eu deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá bem longe o meu bem Acenando com lenço, bandeiras da saudade muito além Acelera a marcha, o trem pelo sertão Eu só levo saudade do meu coração Lá na curva o trem apita Desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor Laralarele, laralara, 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 laralara Laralarele, laralara, 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 laralara O trem, o trem Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada é incomum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Cor do pecado é A cor do meu Brasil Todo meu Brasil é cor A cor do meu amor Cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor No sangue correm as raízes africanas Pernambucanas plantadas nesse país Abraço o frevo, a folia e o samba De norte a sul todo o povo vão gritando de Cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor E a cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor Capivari me dando ideias recifenses E toda massa E toda massa curtindo o que o mestre diz Quando os metais começam Quando os metais começam a passar a tocar Toda tristeza se acaba e só persiste A alegria de quem vai querer voltar A cor do pecado é A cor do meu Brasil é cor A cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor E a cor do meu amor E a cor do meu Brasil é A cor do meu Brasil é A cor do meu Brasil é o 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 Brasil Obrigado.